Olá, tudo bem? Você é MEI, microempreendedor individual e precisa comprar um carro? Saber que pode obter um desconto na aquisição? Sim, poderá comprar um automóvel com valor menor, podendo viabilizar atividades específicas que se propõem na qualidade de microempreendedor individual. Para isso, tem algumas condições básicas principais. O carro precisa ser zero quilômetro, respeitar limite de faturamento de R$ 81 mil anual e ficar com o automóvel no mínimo um ano. Com o teto de faturamento estabelecido para o MEI, o valor do veículo não pode ultrapassar os R$ 81 mil, evitando, assim, ações de fiscalização. Com os impostos que estão isentos da transação, o valor do carro ganha um desconto, sendo possível a compra do bem com uma economia relevante. IPI e ICMS são os destaques nesse processo, podendo o desconto variar entre 2,5% até 30% do valor total do veículo. Então, além das condições sinalizadas e exigidas para a compra do veículo com desconto, no qual me refiro ao registro como MEI, o carro ser zero quilômetro, o valor do carro não ultrapassar os R$ 81 mil e ficar pelo menos um ano com ele, também temos não trabalhar com venda de veículos, o que não se aplica para o MEI, comprar diretamente da rede de concessionários da marca escolhida e escolher marcas destinadas aos empreendedores. O mesmo se aplica para motos, tá bom? Fique atento a esse detalhe. Na qualidade de contador, evidenciam a necessidade da aquisição do bem para o uso no exercício da atividade, no intuito de fazer com que o retorno financeiro seja ampliado com o seu uso, permitindo o pagamento de parcelas do próprio carro, caso seja financiado. Ao contrário, poderá ter complicações para a quitação do veículo e se endividar atrapalhando até mesmo o seu negócio. Antes de comprar, avalie o tempo de entrega do veículo. Cuidado com as dívidas tributárias para não ter o carro penhorado e veja a garantia se será do seu agrado, porque pode haver uma diminuição do tempo. Conheça também as condições para aquisição. É muito importante para a tomada de decisão. Microempreendedor individual, aproveite a oportunidade e use o veículo para impulsionar o crescimento do seu empreendimento.